E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, tem um amigo nosso do canal aí, o Rafael, ele fez uma pergunta importante aí pra aquelas pessoas que estão comprando o veículo aí, HB20, né, da Hyundai, o Kaeta e etc aí. O que que acontece? Ele perguntou se é possível, né, a pessoa já sair da concessionária já e já puder acelerar o carro aí de imediato. A resposta é sim, eu conversei com um amigo meu que trabalha, ele é mecânico autorizado da Hyundai, ele disse que não há problema nenhum se você sair da concessionária e já pegar uma BR e acelerar o carro aí como todo mundo gostaria de dar uma acelerada mais forte. Não tem problema nenhum, segundo ele, todos os carros da Hyundai são testados antes da entrega, então quando ele passa pela fabricação ali, ele já recebe um amaciamento prévio ali, né, por quê? Pra fazer até os testes do carro, né, antes da entrega para o cliente, então ele também salientou que muitos clientes que compram o veículo Hyundai, eles já pegam o carro e já vão viajar, vai tirar férias, vai pra deslocar pra alguma cidade, ou vai fazer aí um percurso mais longo, eles querem acelerar o carro na rodovia acima dos 100km por hora, né, geralmente eles andam assim, então por isso a Hyundai não tem nenhum problema, né, nunca teve nenhum problema com esse tipo de condução, né, então os clientes estão liberados para poder pegar o veículo da loja e poder acelerar tranquilamente, tá? Então não tem nenhuma, nenhum bloqueio quanto a isso, nenhuma restrição aí prévia da Hyundai, então se você cliente aí ou que quer ser cliente da Hyundai aí, você pode pegar o carro tranquilamente lá e sair da concessionária já acelerando, tá? Ele já recebe um amaciamento prévio, então é lógico que a partir do momento que você pega o veículo, a tendência dele é ficar sempre mais soltinho, né, sempre mais macio, melhorando ali o desempenho e o consumo, né, mas nada impede de você sair com o carro e já acelerar ele na BR, pessoal, ele tá liberado, eu já conversei com ele, eu tenho contato dele pra quem tiver alguma dúvida com relação a essa saída da loja, tá? Então pode acelerar o carro tranquilamente que não tem problema nenhum, lembrando, ó, o carro tem 5 anos de garantia, 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem, galera, então, ó, totalmente aprovada aí a motorização do carro, valeu? Forte abraço!